Mas agora, você lembra que eu falei na abertura com o Gaete sobre a busca pela coloração pessoal, que é um processo fascinante, apaixonante, vicioso e importante pra muitas pessoas. Eu amei fazer o meu. Você pode até já ver as imagens, se o Eduardo puder já ir colocando, porque eu fiz a minha, né? Eu achei, assim, incrível, tá dentro da minha bolsa, minha cartelinha. Inclusive, já adianto que a minha é a primavera quente. E isso favorece muito a gente pra eu estar aqui no vídeo, pra eu estar em uma reunião familiar, pra eu estar em um ambiente de trabalho, em diversas situações. E aí, você pode descobrir quais são os tons de cores que complementam e realçam a sua aparência única. Essa jornada não se trata apenas de moda, mas também de autoconhecimento e confiança. Eu passei uma manhã lá com a Regiane e com o Vitor. E pra saber mais sobre essa análise de coloração que eu fiz aí, esse passo a passo, eu já vou dar o meu boa tarde pra eles. Ela, que é consultora de imagem, e o Vitor Moraes, que é maquiador e te deixa ainda mais diva, faz você realçar a sua própria beleza. Sejam bem-vindos ao Pode Entrar. Muito obrigada. Não falei nenhuma mentira, né? E olha, você viu como eu cheguei lá, né? É assim, descrente ainda de alguns tons, usando tons que não eram ideais pra me favorecer no meu tom de pele, no meu tom de cabelo. E lá eu encontrei com vocês tudo um pouco. Olha aí esse momento, Regiane. Fala pra gente dessa importância de dessa revigorada, né? Isso. A consultoria de imagem, ela é extremamente importante, né? Pra vida de todos nós. Porque nós identificamos, através de tecidos específicos, todos os tons que nos valorizam e também a utilizar tons que não estão dentro da nossa paleta de cores. E isso flui, como eu disse, na vida do ser humano como um todo, né? Como um todo. Também temos a questão da maquiagem, que é com o Vitor, né, Vitor? Isso, Vitor, fala pra gente, porque se a gente chega num lugar, aí tem ali uma consultora que ela vai te dar uma dica de pele que ela faz ali na hora. Mas é importante ter esse estudo, porque você já vai chegar com a sua cartelinha, já contou. Mostra a do batom, inclusive, a da boquinha, que eu acho fofo. Você já tem a sua e já diz, ó, eu quero nesses tons. E aí você já encontra. Porque quando você descobre a cartela, né, ela já vem descrito todos os tons ideais de maquiagem que irão favorecer a sua beleza. Sim. Então vai evitar que você gaste dinheiro à toa, né, que você chegue na loja. Nem perde tempo. É, nem perde tempo. Não chega na loja e compra um batom ou um blush que está errado. Você já vai comprar ali na sua paleta de cores, tudo certinho. Olha aí, então, pra começar, Regiane, a gente vai ver aí que nós chegamos num denominador comum, depois de horas de estudo, você comigo, a gente analisando a luz do dia, as cores ideais e que realmente combinam. Então eu cheguei num tom primavera quente, né? Conta pra gente aí sobre o processo, principalmente, primeiro da pele, pra depois a gente falar sobre o cabelo, né? Tá certo. Nós identificamos, em primeiro lugar, o contraste pessoal, que é a harmonia entre pele, olhos, sobrancelha e cabelo. Sim. Depois desse processo, a gente dá início ao tip, que é a temperatura, a intensidade e a profundidade da cor. Olha aí, tá vendo? Identificamos que a temperatura da Mônica é quente, ela tem um tom de pele mais amarelado e cores com fundos mais amarelados vão favorecer mais a sua beleza natural. Diferente da Estefânia, por exemplo, que é outra apresentadora da casa, que o tom dela já é outro. Já a Beatriz Ribas é um outro tom e assim por diante. Então é importante cada uma ter a sua cartela, identificar qual é a sua paleta de cores e o melhor de tudo, além deles receberem a gente com um café gostoso e tudo, ainda tem essa possibilidade de você receber o seu dossiê completo. E ainda você pode fechar até pacotes onde você recebe peças por mês que vão favorecer aí a sua cartela, né? Isso, de acordo com o seu tip, né? Que é a temperatura, a intensidade e a profundidade da cor. Por exemplo, eu tô aqui com o meu dossiê em mãos, vou mostrar pra vocês, né? Dar aqui esse spoiler do meu dossiê, vocês podem ver a imagem aqui, tá aí já ok no tablet pra gente mostrar, da minha coloração pessoal, onde aqui eu já sei que a minha primavera é quente, aqui eu já tenho, inclusive, explicando quais são os tons da paleta. Aqui ela tem até um estudo da íris, da cor da minha íris, aonde vai favorecer até a tintura que eu vou utilizar no cabelo, se eu quiser um dia abrir umas pontas, uma iluminada. Olha o tom da pele, tá aqui os meus tons de base, do mesmo jeito que você vai receber o seu, né? Aí nas imagens. Ó, o cabelo, por exemplo, os tons quentes e dourados vão ser os que vão reinar pra mim. Pode ir passando aí. Acho que deu uma travadinha lá, mas eu tenho, vou deixar disponível pra vocês nos meus stories, mostrando todos os detalhes, ó gente. Gente, muito bacana, aqui eu tenho tudo, ó, o tom de pé, de cabelo, né, se eu for comprar uma coloração e chegar na cabeleireira, eu vou ter todo esse procedimento, a numeração. E agora eu quero mostrar, ó, as cores, combinação de cor com cor, o que que eu vou poder utilizar, vou passar aqui novamente pro Gaete pra ele poder tentar renderizar. Enquanto a gente vai ver aí as imagens de clientes suas, de vocês, que a gente vai ver a diferença como é gritante. Mostra as fotos aí, Eduardo, do antes e depois, de diversas clientes que passaram por lá. Vamos falar desse caso primeiro. Pronto. Esse caso, essa cliente passou um ano... Pitando. Pra conseguir trazer a coloração que eu indiquei. Ela era muito apegada ao loiro, e esse loiro, assim, bem vivo, né? Às vezes ele envelhece, né? Com certeza, deixa a pele mais pálida, né? Você já visualiza na segunda imagem a elegância. Sim. A neutralidade, a sofisticação com o cabelo um pouco mais escuro. Uma vez eu fui ficar loira e não deu certo pra mim. E aí eu disse, Regiane, qual é o tom que daria certo pro meu cabelo? A gente fez um estudo lá na hora. E você vai ver, tá aqui. Os tons que eu, Mônica, posso utilizar, é jamais o que eu tinha utilizado. Eu tinha colocado um loiro branco, como foi o caso dela. E olha os tons que eu posso. Tá aqui, ó. É o loiro médio, castanho claro, marrom dourado, loiro escuro, avermelhado. Ou esses outros tons puxando pro acobreado, se for o que eu quiser fazer. E a gente tem a Neide, que é a cabeleireira, que você também indica. E leva e faz toda essa consultoria com a cliente. Já levo, já acompanho a cliente com todo o passo a passo pra ficar tudo certinho, de acordo com o contraste natural dela. Vamos ver o estudo de mais uma cliente, que passou pelas mãos dessa equipe maravilhosa. E que, inclusive, o Vitor já prepara lá na hora a pele e mostra também como é que fica o efeito. Olha essa cliente, que era ruiva, o cabelo dela tava bonito a cor, mas não combinou com a pele dela. Não combinou. É um cabelo mais frio e essa cliente tem uma temperatura quente, assim como você. Sim. A diferença é que as cores dela são cores mais intensas. Sim. Ela é uma primavera brilhante. Olha aí. E como ela tem o desejo de ser loira, a gente traz esse tom, que é totalmente de acordo com o tipo dela. Sim. E que valoriza, realça, supera a beleza. Olha aí, tá? De parabéns. No caso da pele dela, Vitor, o que a gente pode falar também em termos de cores? Olha, como a temperatura dela é quente, que é a principal característica, né? Pra identificar os tons de maquiagem, a base dela sempre tem que ter esse fundinho mais amarelado, né? E todos os demais produtos também. O blush, como o teu blush. O teu blush, ele é quente também, né? A tua cartela é primavera quente. Então o blush é sempre voltado mais pro alaranjado, pro pêssego. O que é totalmente de um blush voltado pra uma cartela fria, que já é mais rosado. Olha aí. E agora a gente vai ver mais uma cliente, que é um outro caso também. Inclusive mulheres que muitas vezes, ah, já chegou assim numa idade avançada. Olha aí o caso da própria Regiane. Gente, como você mudou. Foi isso que te levou pra esse mundo ou não? Com certeza. Olha a diferença. A gente precisa sempre ver primeiro a nossa mudança, né, Mônica? Olha, acreditem. Pra trazer pras outras pessoas. Essa mulher da foto aí, do lado esquerdo, é essa aqui que tá aqui ao meu lado. Passada. Olha só como é importante. E assim, e depois que a gente descobre a nossa cartela, eu vivo em mudanças constantes. Eu sempre trago cores. Agora eu trouxe uma cor mais outonal pro meu cabelo, né, um tom mais escuro com alguns stakes aqui por cima. E é o poder da cartela, né, Mônica? Sempre trazer, sempre trazer o que favorece. Sem medo, né? Exato. A gente tá vendo, Victor, no caso aí dessa foto, antes ela usava um blush rosado, né? Totalmente. Você vê que a maquiagem dela tá toda errada. Toda errada. Olha o batom pink, não tem nada a ver com a cartela dela. Chocada. A sombra, prateada. Ou seja, você não existia na vida dela nesse momento. Aí você chegou e mudou tudo, né? Exatamente. Aí agora, olha a diferença. Então já colocou o tom que é ideal pra ela, né? Isso. Com certeza. Você vê aí, ó, os tons todos alaranjadinhos da pele, lábios, toda harmônica, né? Toda harmônica, de fato. E a gente vai ver aí, agora pra vocês, como é, Gaete? Ao vivo, já, já. Então vamos falar ainda mais um pouco sobre essa questão também das cores, né? Depois que a gente fez toda essa análise e tudo, eu posso levar esse dossiê pra onde quer que eu vá e você também presta essa consultoria de produção de peças, né? Isso. A gente trabalha as peças também de acordo com a proporção corporal, que é a segunda etapa que nós vamos trabalhar com você, né? A proporção corporal e também o seu desejo de imagem. É, porque às vezes você usa uma coisa muito folgada em cima, muito folgada embaixo, ou muito folgada em cima e apertada embaixo. Então vocês fazem essa simetria pra que a coisa fique harmônica também, né? Isso. Nem toda calça vai valorizar qualquer corpo. Sim. Então é importante a gente conhecer a nossa proporção corporal pra valorizar e disfarçar algo que você não gosta. Pra você ver, não basta ter um shape incrível, um corpo muito bonito, um cabelo bonito, se as cores não estão em sintonia, se o estilo de roupa que você tá usando não tá bacana. E tudo isso tem que ser repensado e repensado, né? Com certeza. Olha aí. Vamos mostrar aqui as redes sociais de vocês e falar um pouco mais do trabalho, inclusive das cores com relação à maquiagem, né? Você também presta a consultoria com relação a ir comprar. Ah, Vitor, eu fiz aqui a consultoria, mas eu quero que você vá comigo comprar as minhas bases, toda a minha linha de maquiagem. É uma dúvida muito frequente, né? Porque as clientes, elas se perdem ali na hora das compras. E eu presto esse personal shopper de maquiagem, que é o acompanhamento, né? Olha aí, ele fazendo comigo, inclusive. Olha aí as imagens. Você fez aí um... Inclusive, ele me transformou no final. Um passo a passo pra identificar a base dela. Olha aí, até massagem eu recebi, tá vendo? Olha aí, que bacana. Então pode ver as imagens. Olha essa base. Me fala dessa base de fundo amarelado, quente, né? Primeiramente, a gente identificou ali o tom da Mônica, né? E o subtom dela, que é quente. E aí a gente escolheu uma base que ficasse perfeita pra o tom dela. E aí eu tô fazendo toda a pele dela, né? Que é a aplicação de pó pra selar. Toda a produção pra ela ficar maravilhosa. E que nesse dia ela apresentou com a minha make, né, Mônica? Eu apresentei aqui o programa com a sua make. Falei, inclusive, mostrei os detalhes. Pode avançar aí o vídeo por conta do tempo pra gente ver a finalização de como ficou bem bacana, né? Já o resultado final. Inclusive foi a foto oficial do meu dossiê, que eu tô se encantada. Com certeza. É tão bom saber ter um dossiê maravilhoso como esse, né? Olha aí que tudo. Você tá vendo aí os tons, ó. Inclusive os tons terrosos com aquele leve dourado, né? Discreto. Olhem só o tom dos lábios da Mônica, né? Vocês percebem que é bem mais alaranjadinho. Olha aí. Sou eu mesma, Vida. Com certeza. Sou eu mesma, aí. Maravilhosa. Gente, é muito importante. Você vai ver. Depois eu fiquei tão viciada que eu fiquei falando pra todo mundo. O Gaetinho tá louco pra fazer. Então, assim, é muito importante ter até na sua empresa. Por exemplo, você tem uma empresa, um corpo de funcionários. Sei, de 10 a 300 funcionários. É importante levar uma equipe como eles dois pra que possam fazer com que o seu funcionário esteja bem apresentado. Seja qual for a demanda da empresa e tudo. E seja qual for a situação, né? Que é o trabalho, a questão do dress code, né? Da empresa. Que é super importante, né, Mônica? A imagem hoje, ela chega em primeiro lugar. Verdade. Como você disse aqui no início, em qualquer profissão. Olha aí. Você precisa estar apresentável. É. Né? Pra trazer uma boa impressão. Verdade. E vai do desejo da empresa também, né? Assim, ela tem que saber o que ela quer transmitir pra o cliente final dela. Isso. E ela tem que trabalhar ali com todos os looks dos colaboradores, desde o estilo, as cores, o estudo transmite uma mensagem. É verdade. É isso aí. Vida nova pra você que vai fazer, é claro, eu tenho certeza, a sua paleta de cores, o estudo das cores do seu cabelo, da sua pele, com eles, da cor e estilo. Obrigada pelo carinho. Estaremos na segunda etapa e vou levar a Baby Libra, porque até criança pode fazer, né, também. E deve, né? Obrigada pelo carinho. Voltem sempre fazendo mais novidades, tá? Fica aí pra nossa fotinha, tá bom? Ah, com certeza. E eles também palestram, viu, gente? Leva aí pra palestrar na sua empresa, no evento de moda, estão aí disponíveis. Obrigada pelo carinho, até a próxima.